Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, hoje eu vou começar o vídeo de comprinhas para vocês, tá? Só que agora que eu peguei no meu celular, meu celular ele está descarregando, então eu vou deixar ele aqui em casa na tomada e vou sair comprar umas coisas que eu tô precisando, vou passar no sacolão e quando eu chegar em casa aí eu mostro para vocês o que eu consegui comprar lá, tá bom? É uma pena porque eu não vou conseguir levar vocês, eu queria tanto mostrar um pouquinho das compras do supermercado e não vou conseguir mostrar por conta do celular. Eu conectei na tomada à noite e acordei de manhã, o cabo estava solto, aí ele não carregou, então por isso eu vou deixar vocês na tomada e quando eu chegar eu volto falando com vocês, então um beijo até daqui a pouco. Bom gente, já tem um tempinho que eu cheguei, eu fui tomar um banho primeiro. Gente, tá um calor, graças a Deus, né? Mas eu coloquei essa blusinha aqui fresquinha e eu vou começar a mostrar para vocês aqui, vou começar aqui pela parte de coisa de geladeira que eu comprei, a notinha. Outra notinha aqui, eu não sei do que, tá? Mas eu lembro mais ou menos de cabeça, vou mostrar para vocês, então vou começar aqui na pia aqui na pia aqui primeiro, que é coisa que eu vou ter que pôr na geladeira. Bom pessoal, o meu celular descarregou de novo, bem na hora que eu estava falando com vocês. E, mas é isso, então eu vou mostrar aqui fora, vou começar pela parte aqui do sacolão, tá? Eu comprei no sacolão, essa bandejinha aqui, ó, como vocês podem ver, de mamão, mamão papaya, ele vem assim já na metade, paguei R$2,30, tá? Eu comprei assim porque é só eu que como, tá? O Bruno não gosta de mamão, então eu comprei assim, aí comprei aqui esse pacotinho de alho, gente, tá um absurdo o alho, né? Mas eu paguei R$5,00, vem R$3,00, seis, sete, oito cabecinhas de alho, são pequenas, mas, né? Paguei R$5,00 aqui, aí eu peguei aqui dois pacotes de laranja, tá? Vem duas, quatro, seis, oito laranja, cada pacotinho, eu peguei R$1,99 em cada um, tá? Limão, tá? Porque aqui a gente ama limão, gente, eu uso limão pra tudo, na carne, na salada, e o Bruno faz muito suco de limão, tá? Então eu comprei, aqui só tem dois, mas aqui tá aqui o outro, foi três, gente, foi três pacotes de limão, eu comprei, ó, ele tem bastante caldo, ele tá bem lisinho, tá? Foi R$1,99 em cada um, peguei aqui uma, um de beterraba, também R$1,99, tomate, peguei dois, o mesmo valor, R$1,99, só a cebola que tava mais cara, foi R$5,18, esse pacote, então aqui foi a parte do sacolão, né? Entre frutas e legumes. Aí aqui no do supermercado eu peguei uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, nossa, moto de novo, duas sardinhas, uma caixinha de ervilha, um quilo de açúcar, um pacote de farofa, o açúcar tava três e oitenta, não me recordo agora se ele abaixou, porque eu acho que tava mais caro, a farinha farofa, né? Tava três reais, aí eu peguei caminhão agora, aí um pacote de farofa, mas nem caminhão, gente, é um trator que passou aqui na rua, porque essa mesinha ela fica aqui fora, tá? Onde tem as minhas plantas, ó, como vocês podem ver? Então acaba saindo o barulho aqui. Aqui tá faltando uma plantinha, gente, porque eu tirei, porque esse final de semana a gente fez churrasco aqui por conta do aniversário do Bruno, aí eu tirei ela daqui de cima, pra não queimar, né? Aí voltando aqui às compras, gente. Aqui eu comprei três molhos desse aqui, tá? Peguei um desse, eu gosto de pegar variedade pra poder experimentar, né? Porque daí se não for bom, da próxima vez eu já não compro, tá? Aqui tem duas embalagens de café, tá? Eu gosto desse tradicional, tem duas aqui, ó, a outra tá aqui, duas garrafas de óleo, tá? Geralmente a gente não usa muito óleo aqui em casa, mas como eu comprei peixe, então acabei comprando duas pra não faltar, né, gente? Porque o óleo que a gente frita peixe acaba jogando fora, né? Um litro de leite, esse sim desnatado. Aqui tem suco, tá? Eu sei que não é bom tá tomando esse tipo de suco, mas que esse calor, né? Aí tem uva, caju, maracujá e laranja e limão, tá? Aqui também tem miojo, tá? Ó, tem miojo e macarrão, tem duas de macarrão parafuso e duas espaguete. Aqui eu peguei três garrafas de água sanitária, até porque eu uso pra lavar a garagem, gente, então compensou porque tava três garrafas por doze reais, é cada uma de dois, dois litros, deixa eu ver, é, dois litros. Então eu peguei as três porque compensou por conta que eu uso pra poder lavar a garagem, que é onde ficam os cachorros. Aí peguei também essa lata de leite, tá? Ela tem oitocentas, oitocentos gramas de leite, ela tava por vinte e nove reais. Aqui não tem criança, como eu já comentei pra vocês, tá? Aqui é eu, o Bruno e a Nicole que vem pra casa, às vezes a namorada dele, mas é pra gente mesmo tomar esse leite, tá? E também peguei aqui essa pomada, gente, tá? Que canela de velho. É uma pomada massageadora de arnica, salicilato, que eu acho que tá escrito aqui, ó, né? E mentila. Ela serve pra dor no tornozelo, como vocês podem ver aqui, ó, dor no joelho, dor aqui na, por cima do quadril, eu acho que é quadril, não sei se tem outro nome, tá? Essa aqui, ó, ó, essa aqui. Tá focando, aí. Essa aqui é lombar, né? Aqui no ombro, aqui em cima na cervical e pra dor de cabeça, tá? É o que promete, tá? Então, eu comprei, tava cinco e noventa, cinco e noventa e nove. Aí eu peguei uma dessa porque a gente que trabalha o dia todo em pé, né? Até eu que faço zumba também, né? Aula de zumba. Então, quando às vezes a gente chega em casa, a gente tá com os pés doloridos, gente, olha. Tá? Então, eu comprei, tá? Vou usar, né? Porque eu acho que vai ser bem útil isso aqui, tá? Mas, então, foi isso, gente. As minhas comprinhas, tá? É de sacolão, tá? E as demais coisas são coisa de reposição que eu acabo comprando pra não faltar, tá? Porque o mercadinho que a gente tem aqui, mercadinho de bairro, é muito caro. Então, eu aproveito quando eu saio e acabo trazendo, tá? Então, a maioria dessas partes aqui é reposição que a gente vai usando. Aí, conforme o que vai acabando, eu vou anotando pra quando eu sair, eu trazer. Mas é isso. Bom, gente, como vocês viram, o vídeo de hoje foi esse. Esse é um pouquinho da minha rotina aqui em casa. E eu vou mostrar pra vocês também, que acho que eu comentei no outro vídeo, tá? Que eu fiz, eu comentei pra vocês que eu tinha comprado dois coberdrons, né? E eu comprei um pra mim e um pro Bruno. O meu, vou dizer pra vocês que era um sonho de consumo, tá? Eu sempre via, mas tava muito caro. E eu queria um rosa, né? Não sei se vocês perceberam, tem bastante coisa rosa. Eu sou a louca do rosa. E eu encontrei, eu acabei comprando dois, tá? Até porque tá frio e é uma coisa útil que a gente vai usar. Ultimamente, eu não tô evitando, tá gastando com coisa inútil que a gente compra pra deixar no canto e não usar. Então, eu só tô comprando aquilo que a gente realmente vai usar. Então, eu comprei aqui, gente, ó. Olha o tamanho disso aqui. Fofinho, gente, olha. Então, eu comprei esse preto, tá? Ele é pelinho de carneiro, que eles falam, né? Aí, eu comprei esse preto aqui pro Bruno, tá? Ele amou isso aqui, gente. Tanto que tá assim, fora da embalagem, porque ele já colocou o dele pra usar, tá? O dele é... Ele é canelado, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, ó. Ele é canelado. Esse dele. E o rosa não tinha no canelado. Ele só tinha liso. Mas, mesmo assim, eu amei, gente. Eu amei o meu até pela cor. Gente, olha isso. Olha isso, gente. Eu tô apaixonada pelo meu coverdron. Tá? O meu eu ainda não tirei da embalagem, por quê? Eu quero... Eu vou trocar primeiro a minha roupa de cama, tá? Aí, depois que eu tiver que a minha roupa de cama limpinha, aí eu vou colocar ele pra eu poder... Pra eu poder tá usando, tá? Mas é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo aqui pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho bastante coisa pra fazer. Eu vou colocar uma roupa na máquina pra lavar. Porque hoje é sexta-feira. Esse vídeo é pra vocês em tempo real, tá? Tô gravando. E vou colocar a roupa na máquina. Aí eu vou almoçar. Eu vou almoçar um restinho de sopa que eu fiz ontem. E aí sobrou. E aí, como o Bruno tá trabalhando... É... Lá na cidade onde eu fui comprar essas coisas, então ele não vai vir almoçar em casa. Então eu vou esquentar o restinho de sopa que tem ali. Pra eu poder almoçar. Vou colocar a roupa na máquina e vou lavar a louça. Mas daí eu não vou mostrar essas coisas pra vocês. Como eu tava dizendo pra vocês, hoje é sexta-feira. Hoje eu tô de folga. Porque graças a Deus eu trabalhei a semana inteira. Eu fui pra consulta com um anestesista. Então a minha semana foi corrida, tá? Então hoje eu tô gravando pra vocês. E amanhã eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo de faxina da minha rotina em casa. Tá? Mas hoje, por enquanto, o vídeo pra vocês vai ser esse. Vídeo de comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Então eu convido você que é novo ou nova ou caiu de paraquedas. Aqui apertar nesse botãozinho e fazer parte do meu cantinho. E convido você também que já é inscrito a deixar o seu like, deixar o seu comentário. E um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.